Oi, maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente, porque finalmente eu consegui dar jeito na zona que estava aqui na escrivaninha da gente, sabe? Tinha papel, tinha caderno, tinha livro, e era tudo coisas. Precisava estar perto de mim, né? Eu usava toda hora. E aquela coisa, falta de organização, falta de... sabe? Não tinha lugar pra nada. Eu, peraí, vamos dar jeito nisso. E sabe o que eu fiz? Eu decidi usar a reciclagem. Vou mostrar pra vocês como fazer um revisteiro, um organizador de revistas, de livros, de caderno, do que você quiser, porque o revisteiro é seu, você põe o que você quiser. Apenas com alguns materiaizinhos e os suportes principais são caixas de cereais. É, do sucrilho. Eu usei apenas três. Duas grandes e uma menor. Vou mostrar pra vocês agora como fazer. Bora lá? Você vai precisar de uma régua, lápis, caneta, o que te auxilie pra você fazer riscos, né? Pra tá medindo junto com a régua. Fita adesiva, fita durex, fita crepe, o que grude, tá? E cola aqui em caixas de cereal, não importa a marca, porque a gente não vai usar a marca. É só pra gente fazer mesmo. Esse aqui vai ser o nosso suporte, tá? Eu vou usar papel contate, porque ele dá pra passar um pano úmido, caso tenha poeira. Próprio pra isso, se você usar qualquer outro papel que não tenha essa parte plástica, é quando você, de repente, mole, você perde a peça. Então, mas você pode usar o que você quiser. Pode usar tecido, pode usar papel de presente, pode tirar um xerox, como eu já fiz aqui no canal. Tem sobre aquele brinquedo que eu fiz, que eu encapei a caixa de leite, né? Ou a câmera fotográfica, tá tudo aqui na... Ou na descrição, ou nos cards, tá? Então, você pode usar o que você quiser, tá, gente? Eu vou usar o papel contate, é mais prático. E pra limpar também, eu não perco muito tempo. Uma tesoura e um estilete, porque tem coisas que a gente corta que a tesoura já não fica tão legal. E o estilete dá um acabamento melhor. Então, vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai ter que tirar essas partes aqui, ó, que a gente não vai precisar, certo? Então, eu vou cortar isso aqui. Mas temos um gato também, né? Se você, de repente, tiver um gato. E quiser posicioná-lo assim também, não tem problema. Você pode ver que nós temos duas caixas de tamanhos iguais e uma diferente. Essa aqui é aquela bem grandona e essa aqui é menor. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse organizador em três. Três mesmo, assim. Então, assim, ó. Primeiro, eu tirei toda essa parte de cima, né? Das três. E antes de fazer qualquer coisa, antes de encapar, antes de cortar, eu vou fortalecer, né? Deixar mais forte o fundo delas. Eu posso colocar aqui durex, passar bastante durex aqui. Pra deixar o fundo mais forte das nossas caixas, eu vou usar papelão. Essa aqui é de caixa de papelão mesmo, gente. De recebidos. Então, eu já guardei porque eu sabia que eu ia precisar. E com a ajuda do estilete, você vai medir o fundo da caixa, que é pro fundo. Essas três partes. Então, essas duas maiores, a das caixas maiores. E essa da caixa menor. Detalhe, pra isso, você corta um pouquinho... Quando você for riscar, corta um pouquinho, tipo meio centímetro. Menor aqui e aqui, dos três fundos. Porque a gente vai só encaixar aqui no fundo, tá vendo? E aqui, a gente vai passar o durex, pra não ter esse perigo de abrir, tá? Coloquei bastante fita, dá um suporte maior. E aqui, pra não ficar caindo, coloquei durex e pressionei e ficou preso. Fiz isso nas três, tá? Agora, a gente vai cortar, pra poder entrar, então, o que você quiser colocar aqui. Vou fazer um corte aqui, vou mostrar pra vocês. E o corte dessa aqui, eu vou fazer diferente. As três vão ficar juntas, porém, diferentes. Essa é diferente das outras, tá? Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim, gente, ó. Cortado. Rosa, quais são as medidas? Gente, eu não fiz medida. Porque a altura é você que vai decidir. Eu já vi revisteiros que é cortado aqui. E aí, você só vai acompanhar a altura, né? Aqui, aqui. Tem uns que nem tem essa parte aqui, é todo aberto. Eu quis assim, por quê, gente? Porque, pra o que eu vou colocar aqui, eu posso colocar tanto coisa grande, comprida, tipo, papel sulfite, cadernos grandes, né? Aquelas de matéria, quanto bloquinhos, coisas pequenas. E essa altura aqui, me dá esse suporte, faz com que segure mais, entendeu? Lembrando que você não precisa copiar, gente. O legal é você se inspirar e fazer do seu jeito, né? Pra ficar o seu número. Então, ó, eu quis essa altura. E aí, eu só fui acompanhando com a régua e cortei com estilete. Eu peguei uma caneta piloto, a régua, risquei, ó. Tá até sujinho aqui. Só pra delimitar e cortar com o estilete. Você pode cortar também com a tesoura, mas o estilete é mais rápido. E aí, ficou assim, ó. Ficou esse e esse também, igualzinho, ó. Tá vendo? Ficou do mesmo, da mesma altura, bonitinho. Aí, a outra caixa, vou fazer diferente, porque ela é mais estreita, né? Até o fundo é menor. Também com a régua e com o piloto, eu delimitei aqui, tá? De repente, eu posso até cortar um pouquinho mais. Mas, a princípio, é assim, porque é melhor você cortar menos, gente, do que cortar muito. Porque se você cortar menos, aí você diz, ah, não, eu quero um pouquinho mais assim, assim, assim. Quero um pouquinho menor. Então, dá pra você diminuir. Mas, se você cortar menos, como é que você vai fazer? Fazer emenda? Não vai ficar legal, né? Tudo que eu fiz na outra, eu fiz nessa. Então, eu cortei aqui, ó, a altura. E cortei assim. Tá? Aqui também. Rosa, eu não tô entendendo muito bem, tá? Eu vou cortar ela, então, pra você ver como que vai ficar. Porque, pra encapar as caixas, tem que ser tudo juntas. E vai ser como se fosse o acabamento. Então, encapar é o último dos últimos. Primeiro, eu tenho que fazer todos esses acertinhos, pra poder depois encapar. Então, eu vou cortar ela, pra você ver como que vai ficar junto com as demais caixas. Muito bem, gente. Então, tá aqui as nossas caixas grandes. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com a pequena. Rosa, cortou a mais? Cortei, gente. Cortei porque eu decidi fazer o seguinte. Ou você pode deixar aqui do lado. E, se você deixasse aqui do lado, ficaria maior. Só que eu teria que cortar essa caixinha, essa parte aqui. Eu teria que cortar acompanhando isso aqui. E depois de feito bonitinho, não ia ficar com acabamento legal. Então, o que que eu pensei? Vou juntar as duas grandes. Olha aqui. Eu só medi aqui direitinho. Que, na verdade, a pequena, gente, são largura daqui. Ela dá certinho nessas duas aqui, ó. Grandonas. Dá certinho. Então, eu não vou ter que fazer nenhum encaixe, cortar nada. A não ser acompanhar aqui. Eu preferi acompanhar esse corte aqui. Nesse daqui. Que era maior. Ó, gente. Tirei do tripé pra mostrar pra vocês, tá? Tá aqui as caixas grandes, né? Então, elas estão assim, certo? Essa caixa aqui, ó. Essa menor. Se eu tivesse colocado aqui, lembra? Que ela tava assim, certo? Olha o tanto que ia ficar. Mesmo com acabamento, não ia ficar legal. Eu teria que cortar, então, acompanhando aqui. Então, isso aqui ia ficar assim, acompanhando isso aqui. Então, não ia ficar uma estética legal. Então, eu achei melhor fazer o quê? Trazer essas duas caixas pra cá, tá vendo, ó? É aqui na dela. A frente, na verdade. Ao invés de deixar assim, porque essas minhas coisas vão ficar aqui, isso aqui não pode ser mais alto, porque vai tá na frente. Então, eu simplesmente cortei isso aqui. Aqui, primeiro você tem que... Se você fizer assim do jeito que eu tô fazendo, você tem que pegar a caixa, essa caixa menor, e acompanhar esses dois aqui. Acompanhou? Aí, você vai ver a altura aqui. Não é legal fazer a mesma altura daqui, senão vai ficar uma caixa normal. Então, eu só deixei um pouquinho assim. De repente, eu poderia deixar até um pouquinho menorzinho assim. E eu só acompanhei. Depois que você cortou aqui, que é o que vai segurar as suas coisas pra não tombar pra cá, Você vai pegar dessa ponta aqui até aqui, que é essa altura, e corta. E pronto, gente. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colar tudo isso do jeito que tá aqui. Vai ficar colado, né? Coladinho aqui, coladinho aqui. E aí, a gente vai encapar. Bom, gente. Então, você cola. Eu colei com cola quente, ó. Eu colei assim, né? O grande com grande. E o pequeno aqui na frente, como eu falei que ia fazer. E ficou assim, ó. Tá? Agora, eu vou usar papel contate branco pra encapar isso aqui. E fica assim, gente, ó. Encapei, fiz esse acabamento aqui, ó. Detalhe, se você tiver papel contate em casa, use o mais rápido possível. Não guarde. Por quê? Porque vai perdendo a cola depois que eu vi, ó. E aí, fica com mais dificuldade pra você fazer colar, né? Encapar, porque vai querer descolar. Mas aí, eu dou um jeitinho, sei lá. Coloco um durex, de repente, só porque é transparente. Só pra segurar. Mas ficou legal, gente, ó. Não quis mexer dentro. Eu gostei dessa cor, porque foi uniforme, ó. Todos os lugares por dentro é um beijinho, né? Da própria caixa. Achei legal. Vai ficar assim. E por fora, ficou assim. Detalhe, eu fiz aquela técnica da esponja com detergente. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards, quando eu encapei a minha lixeira com papel contate. E eu mostrei passo a passo, direitinho pra vocês, tá bom? Então, é só dar uma olhadinha lá. Enquanto isso, na sala de aula 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 de aula, E eu espero que você tenha gostado do revisteiro, gente. Eu amei. Nossa, como ficou organizadinho, tudo certinho, seu devido lugar. Cadernos, sulfites. Eu amei, gente. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo pra mim. Compartilha com seus amigos. Nossa, isso vai ajudar muita gente, porque organização é tudo, não é mesmo? Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Clica no sininho. Cuida de você, fica bem. Tudo isso que eu faço é porque eu amo você, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho